Oi, meu nome é Walter, estou aqui no Campo de Parkes, participando desse evento legal demais que está acontecendo. Bom, o que me chamou a atenção nesse evento é a quantidade de coisas que tem diversificadas. Eu, por exemplo, curto fazer downloads. Aqui tem uma rede maravilhosa, a melhor rede que eu poderia ter de fazer downloads está aqui, com certeza. A noite, eu e meus amigos estão me prevendo passar a noite aqui, porque a gente fica cansado de fazer algumas coisas, que está no computador, tem massagem, tem a parte de robótica também, tem o pessoal que muda os computadores, tem cada computador aqui efeitos maravilhosos também. Tem umas palestras legais também, um pessoal bacana que sabe do assunto também da rede de informática. Então, tem parte do Flick, o pessoal que tirou fotos também, o YouTube aqui também está cobrando esse evento, vários canais também. Você pode ficar até famoso aqui também participando de entrevistas, como no meu caso aqui, nunca apareci no evento. Estou a primeira vez aí no YouTube, graças a esse evento também. Tem muita gente bacana, muitas mulheres bonitas também, tem esse evento. Então, tudo de bom aqui. Não vi nenhum evento melhor que esse ainda em São Paulo. Espero que tenha outros anos também, que você está participando. E claro que você participe também, porque você não vai estar perdendo nada. Tchau. Obrigado.